Música Olá amigos do Sport Machine No programa de hoje nós vamos ter o trilhão do Jeep Club de Guaramirim Mas vamos iniciar um programa com uma matéria diferente Nada a ver com automobilismo, mas como havia muitos amigos de perros envolvidos Nós cobrimos o primeiro encontro de Stamptist de Joinville Música Santa Catarina é conhecida no Brasil todo como o estado de maior descendência europeia Embora haja mais italianos que germânicos, os costumes, principalmente alemães, são muito fortes Uma dessas tradições é o Stamptist, que nada mais é do que um encontro de amigos Naquela mesa grande de bar, onde se reúnem para beber e comer Normalmente num dia da semana, aqui chamado de Ferinos Música Anualmente no centro da cidade, esses grupos se reúnem para compartilhar Entre os Stamptist, cerveja, boa comida, música típica e muita camaradagem Como virou atração, muitos curiosos aparecem para conhecer essa tradição E normalmente filar um chupinho, que ninguém é de ferro Música Aqui a música obrigatoriamente é alemã Todos os participantes são cadastrados Quem fizer zoeira, deixar lixo ou tocar música fora do padrão No ano seguinte é convidado a não comparecer É um encontro harmonioso e muito alegre Que vai das 10 horas da manhã até as 4 da tarde Ao nos despedirmos, ainda cruzamos com uma banda típica Que mandou ver com a música O Barril Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri